A globalização tem levado empresas e profissionais na busca constante do conhecimento. A Ubra oferece cursos de especialização em engenharia para suprir essas necessidades. Nós oferecemos tanto na modalidade presencial como EAD. Esses cursos têm o objetivo de propiciar conhecimentos práticos junto com a teoria. Visite o nosso site. As inscrições estão abertas no mês de janeiro e fevereiro.